Levanta-te E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Amanheceu, o sol brilhou pra mim A noite acabou, o choro já pintou Quero mais de Deus pra mim Minha ferida Ele curou É meu escudo É meu abrigo Da minha alma é protetor Da minha alma é protetor Levanta-te Esplandece E bem-vindo A tua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Amanheceu, o sol brilhou pra mim A noite acabou, o choro já pintou Quero mais de Deus pra mim Minha ferida Ele curou É meu escudo É meu abrigo Da minha alma é protetor Da minha alma é protetor É meu abrigo É meu abrigo É meu abrigo É meu abrigo Ele vive em mim 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 De tudo o que importa Ele vive em mim 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 Meu Deus! O que é tudo que sim bater, é limita em mim Quem quiser ir observar um tá-fando de medidas É spiral um e armazenou O que é tudo que sim bom bater, é limita em mim É sensível Ele vive amor de tudo que importa Ele vive em mim Ele vive em mim Grande povo de Deus Grande Deus vive em você Aleluia 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 Espírito Santo Ele vive em mim Eu sei que tu nos és Aleluia Obrigado Jesus Eu sei que tu nos és 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 Eu sei que tu te 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 és Legenda Adriana Zanotto